Neste vídeo eu vou ensinar para você como criar matrizes dentro do software do Matilab para dar continuidade ao curso que a gente tem aqui no canal de Matilab. Para isso, vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos supor que temos uma matriz Z, que é uma matriz quadrada 3 vezes 3. Vamos então criá-la aqui no Matilab. Criamos Z, vai ser igual, abre e fecha colchetes. E vocês vão ver que é muito parecido com a criação de vetores que a gente viu na aula passada. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui acima para que você tenha acesso a esse vídeo. Vou colocar a primeira linha, 2, 4. Sempre separado com espaços ou você também pode separar com vírgula se você preferir, tanto faz. E aqui no final, para baixar e colocar a segunda linha, a gente precisa colocar o ponto e vírgula. Aí você pode agora sim colocar a segunda linha, de novo, ponto e vírgula para a seguinte linha. E finalmente, assim eu já criei a minha matriz dentro do Matilab. Se eu der Enter, vocês vão ver que aqui vai ser criada aquela matriz. Também vão ver que ela será criada aqui na área de trabalho, que é o Workspace. Mas, da mesma forma, lembre que pressionando a Z para cima, eu recupero o último comando que eu digitei. Eu poderia ter botado, por exemplo, 2, menos 4, 3 com 3. E eu poderia ter dado Enter. Botaria a segunda linha, também Enter. E a terceira linha. Lembre que como estamos no Command Windows, esse Enter a gente tem que pressionar Shift e Enter para ele não executar. E assim, também seria outra forma de ver. E finalmente, se eu der Enter, ele vai mostrar novamente a mesma matriz. Beleza, gente? No entanto, o Matilab também já tem funções prontas para eu criar matrizes diretamente com um só comando. Para isso, vamos limpar a tela, CLC. Vamos ver essa matriz aqui, M1, que é uma matriz cheia de zeros. Nesse caso, para poder criar aquela matriz, eu posso utilizar a função do Matilab, que se chama zeros. E como uma função, note que ela tem parênteses. E dentro dessas parênteses, é o parâmetro de entrada, que ele vai indicar a dimensão da sua matriz. Nesse caso, eu quero uma matriz 3 por 3. 3 vezes 3. Então, eu coloco 3. E ele irá criar uma matriz cheia de zeros. Você vai ver que ele vai ser criado aqui no WorkSpaces. E de uma maneira muito rápida, aqui em M1. No entanto, você também pode modificar a dimensão. Por exemplo, uma de 5. Que vai criar uma matriz de dimensão 5, em M1. Ou o nome da variável que você quiser. Também existe outra função que me permite preencher uma matriz com uns. E é a função once. E é muito parecida com zeros. Eu crio M2, vai ser igual. Então, chamo a função once. E em parênteses, eu vou botar a dimensão da matriz. Se eu quero uma matriz de dimensão 3, boto 3. E aí, eu irei criar aquela matriz. Novamente, a mesma história. Se eu quero uma de 10, por exemplo, uma matrizzona. Aí vai ser criada aquela matrizzona de dimensão 10. Vamos limpar a tela. Vamos ver que existe outro parâmetro para nós podermos criar a matriz identidade. Que tem uma diagonal toda cheia de uns. Nesse caso, vamos criar uma nova variável. M3. E a função se chama A. Entre parênteses, você novamente coloca a dimensão da matriz. Por exemplo, no exemplo está o 3. Aí, que é uma matriz de dimensão 3. Que tem a diagonal principal cheia de uns. Que é a matriz identidade. Com isso, vocês agora sabem. Diversas funções que nos oferecem o MATLAB para a criação de matrizes. Já sabem inserir a matriz manualmente. E lembrem que tudo isso faz parte do nosso curso gratuito do MATLAB. E se você dar clique aqui nesse card. Você terá acesso a todos os vídeos que a gente já fez neste canal. Mas, vamos ver que o MATLAB vai nos oferecer outras funções para a criação de matrizes. Vamos limpar aqui a tela novamente. O que aconteceria se nós queremos criar uma matriz aleatória? Para isso, o MATLAB vai nos oferecer a função RAND. Nesse caso, vamos criar, por exemplo, a matriz... Eu já criei M1, M2 e M3. Então, vamos criar a matriz 4, M4. E vamos criar aqui um RAND. Abre e fecha parênteses. E dentro desse parênteses, novamente, a gente coloca a dimensão da matriz. Vamos supor uma matriz aleatória de 3. Então, olha que ele criou uma matriz com números aleatórios. Os números aleatórios sempre vão de 0 até 1. E sempre números aleatoriamente. Se eu executo novamente, pressionando a Z para cima do meu teclado. E eu pressiono de novo. Note que ele criou outra matriz totalmente diferente daquela que eu tinha criado com anterioridade. E da mesma forma, eu posso modificar a dimensão da matriz. Nesse caso, eu vou criar uma de 5, por exemplo. Aí, cria essa de 5. E se eu executo de novo, note que são números totalmente diferentes cada que eu executo ele. Beleza, gente? Lembrando também que todos esses vídeos fazem parte da versão em português do meu curso completo do MATLAB. MATLAB, que eu já tenho no meu canal principal em espanhol, que também vou deixar aqui nesse card. Se você quer ver o curso finalizado no canal em espanhol. Mas, vamos ver aqui também que o MATLAB, aquelas funções que a gente viu para criar, por exemplo, uma matriz cheia de zeros. Se nós nos lembramos que a gente tinha o M1 igual a zeros, que era a dimensão 5. Essas funções também me permitem criar matrizes que não são quadradas. Ou seja, eu posso definir em M o número de linhas e N o número de colunas. Vamos supor que nesse caso eu não quero uma matriz quadrada, eu quero 5 linhas, vírgula. Mas, no caso, eu só quero 3 colunas. Então, eu coloco 5,3 na mesma função de zeros, se eu der enter, note que cria a matriz M1, nesse caso, com 5 linhas e 3 colunas. E do mesmo jeito, também as outras funções. Por exemplo, o M2, que era a matriz toda cheia de uns. Novamente, eu posso botar, por exemplo, 2 linhas, vírgula, nesse caso eu quero 6 colunas. Então, 2,6, aí cria 2 linhas e 6 colunas, toda cheia ou preenchida com uns. E eu também posso fazer a mesma coisa com a matriz identidades, utilizando a função I. Tenho aqui a minha função I, para criar a matriz identidade. Mas note que, por exemplo, vamos supor que eu quero 3 linhas, mas eu quero o dobro de colunas, 6. Se eu der enter, note que ele vai criar as 3 linhas, vai criar 6 colunas. No entanto, ele vai preenchendo na diagonal principal de uns, porque é a matriz identidade. E o outro, por exemplo, essas 3 últimas colunas, ficaram preenchidas com 0, porque não dá para ir colocando mais uns na diagonal principal. E por último, o Matilabi tem uma função muito legal que se chama magic. Vamos limpar aqui. O magic é uma matriz, uma função que cria uma matriz muito bacana, gente. Essa aqui é uma matriz de brincadeira. O magic vai criar uma matriz quadrada. Então, a gente vai botar aqui a dimensão, uma matriz de dimensão n², de números inteiros, de tal forma que o somatório das linhas dá o mesmo valor que o somatório das colunas. Vamos ver o exemplo, por exemplo, com uma menor, uma de 3. Então, fazemos um magic de 3. Sempre vai criar a mesma matriz. Se eu faço um magic de 3, sempre cria a mesma. Note que a linha 8 mais 1 dá em 9, mais 6 dá 15. Então, a somatória da linha deu 15. E se vocês fazem a somatória da coluna, 8 mais 3, 11, mais 4, 15. Também dá 15. E vocês podem fazer o mesmo. Olha, 1 mais 5 é 6, mais 9, 15. Por exemplo, essa linha aqui. 3 mais 5, 8, mais 7, 15. Bem? E do mesmo jeito, pode ser uma matriz zona mais grande, uma matriz zona maior, por exemplo, uma de 10. Aí vocês fazem a conta, né? Sempre o somatório das linhas vai ser o mesmo que o somatório das colunas. Se você gostou do vídeo, é porque você agora sabe criar matrizes no Matilab. Então, convido você a continuar vendo o nosso curso do Matilab do 0. Também convido você para ver o curso finalizado no canal em espanhol. E também se inscreva nesse canal se você quer continuar aprendendo mais sobre Matilab e principalmente sobre a teoria de controle. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais, galera!